O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos contar histórias de fazedores. Pessoas que fazem coisas. Aquelas coisas que vocês compram, aquelas coisas que vocês gostam, algumas delas especiais para vocês. E esses objetos são feitos por alguém. Às vezes feitos por mais do que um alguém, muitos alguém. E essa história vai ser contada hoje. Hoje temos um produto especial, que vocês já começam a ver aqui em cima da mesa. E a pessoa que o fez, a pessoa que o imaginou, a pessoa que o criou, e depois trabalhou com mais pessoas para o transformar naquilo que está aqui em cima da mesa. E vocês vão conhecer um bocadinho sobre ela, vão conhecer um bocadinho sobre o que ela faz, como é que o faz, que é a parte da magia. Que é transformar algo que antes não era, em algo que passa a ser algo especial, algo que vocês gostavam de ter, algo que vocês podem precisar. Pode ser algo que seja bonito, pode ser algo que seja funcional. E hoje vamos falar de design, vamos falar de artesanato, de arte, de gostar de fazer. Ok? Bem-vindos e obrigado. Até já. Obrigada. A Fabrícia já faz algumas coisas, há muito tempo, e ela criou uma marca que se chama Yellow. e eu queria que ela explicasse o que é a Yellow. A Yellow começou no dia em que eu olhei para o meu contentor e vi muita cor lá dentro, tendo uma base de estudo dentro da área do design e que me obriga a olhar para os materiais de uma ou outra forma. Vi naquele material todo e naquela cor muita resistência, um material que é extremamente poluente e que merece ter uma segunda oportunidade. e então comecei por pegar um frasquinho pequeno e transformei-o num porta-moedas, comecei por aí com a minha primeira peça. Daí comecei a fazer outras peças, comecei a olhar para as embalagens com pega, comecei a fazer malas, mas comecei a achar que era pouco e que quero mais. E daí mudei o nome, porque eu comecei com outro nome e mudei o nome para ela, porque também quero um nome que abranja outras áreas e outras coisas e outros objetivos. Um dos objetivos que eu pretendo atingir é fazer campanhas de sensibilização em escolas. Acho que cada vez mais temos que ajudar o ambiente. estamos saturados de produtos inúteis e temos que acumular. Então, essencialmente, estou a trabalhar agora em campanhas de sensibilização para apresentar em escolas para fazer workshops com crianças para começar desde cedo a transmitir, a incutir nas crianças esta vontade de fazer os seus próprios objetos, a deixar de comprar e consumir que já está muito... cada vez mais só contribui para piorar o nosso ambiente, não é? O que me acontece, normalmente, é que a própria embalagem... Existem milhares de formatos de embalagens e a própria embalagem em si faz criar em mim uma ideia. E a partir do formato da própria embalagem, normalmente, cria um objeto. Nunca penso em escrever uma embalagem específica para fazer uma coisa. Olha, para a embalagem, penso isto pode dar uma coisa, isto pode dar outra. Nunca... Depois, o processo que vem a seguir, já é um processo de estudo mais aprofundado e de tratamento da embalagem em si para poder chegar ao objeto final, mas começo, essencialmente, por olhar para a beleza da embalagem. São coisas que ninguém vê, só eu, de calhar. Mas eu acho que uma embalagem para vocês é uma coisa banal e eu vejo nela uma peça lindíssima e com um formato lindíssimo. Aliás, uma embalagem já foi estudada previamente. Aliás, eu aproprio-me de um trabalho que já foi feito para usá-lo, já foi estudado ergonomicamente a pega para a embalagem, e eu aproprio-me desse estudo e aplico um tecido, por exemplo, para fazer uma mala ou para fazer depois um porta-moé mesmo. Isto é o primeiro passo. Recolha, limpeza de embalagens, aqui já limpa e começado a tratar, a trabalhar. Começo por tratar a embalagem. Neste caso, o kit em si contém um cartão. Este cartão serve para quê? Para dar resistência ao interior da embalagem quando estamos a trabalhar sobre ela com um bisturi que vem incluído no kit, um bisturi. Este bisturi, só ele, é uma peça especial? Só ele é uma peça de design. Este bisturi foi desenhado pela Ana Paula, da tribo. A Ana Paula desenhou este bisturi e a régua. Contém depois a parte elétrica para dar, portanto, os ocandeeiros. Todas têm um manual de instruções. Essencialmente, depois, é seguir as instruções e chegar a este resultado com uma embalagem. É assim, há uma particularidade. Por exemplo, uma pessoa que adquire este kit pode fazer com outras embalagens que tem em casa. Leva ou tem as instruções, é só repetir. Se quiser ter mais do que um candeeiro, repete-o em casa, às vezes quiser. É passar uma ideia. Não é propriamente vender-se. A ideia é mesmo que as pessoas peguem nesta ideia e transformem em casa tudo aquilo que têm de lixo e que transformem coisas para elas próprias bonitas. Nós temos aqui é uma edição limitada de... São dez, não é? São dez. São dez. São dez. São assinados e numerados pela Patrícia. São os primeiros. Por isso, este ano, se quiserem levar uma prenda especial, algo que também ajuda o mundo e o ambiente e que também é diferente. Aliás, não sabemos sequer se os próximos dez serão iguais a este. Estou aqui. Vou estar no espaço ou à venda durante a semana e para a semana no sábado temos outra apresentação mais um Objeto Mágico.